É isso aí barbeiro, estamos aqui para mais um corte sketch aqui, você está animado ou não? Hoje a gente está com a presença aqui em lustre do D. Oliver É isso aí galera, bom dia, estamos aqui com o Brabola do marketing, do podcast Como é brabo, vamos para mais uma resenha saudável aqui né papai? Bora, a questão é a seguinte, fala aí como é que você começou a cortar cabelo? Quanto tempo você dá de profissão? Vamos lá Quando eu comecei com 15 anos velho, 15 anos, apertava cabelo com Pereira, como cliente né, e ela apertava o cabelo e tal E aí ele, a gente criou uma amizade e tal, começou a conversar e ele queria sair da sala da mãe dele para a mulher dele lá, não sei se lembra É, na igrejinha lá, e aí ele falou, mano você não quer fazer o curso e tal, você propôs a pagar o curso para mim Caraca, você não quer fazer o curso e trabalhar comigo, eu vou precisar de mais um cara e tal, isso aqui Aí eu peguei e falei, ah vamos ver meu, aí conversei com a minha mãe Minha mãe falou, ah filho, você não tem profissão, você tem ensino novo ainda Se você quiser agregar isso para você, vai ser mais uma profissão né, caso você não queira mais para frente E aí eu comecei, fazer o curso Fiz o curso, não lembro o ano Nessa época aí, acho que era o pior de quando eu comecei Era na Iume, lá de São Tomás, já fiz lá também Não, fiz em Bielese Quando eu comecei só tinha Iume, em Bielese e Perú Só essas três né Não tinha negócio de barbearia ainda Comecei em 2016, vocês devem ter começado quando? 2014? Mano, hoje eu comecei com 15 anos É esse cara aqui ó, é o bicho aqui Você aqui, parceiro, você, o Michel, o Scheng, da quebrada aqui, acho que é os pioneiros né É os primeiros assim, que eu lembro na época que era barbeiro mesmo Na época tinha os moleques lá embaixo também, que trabalhavam no Júnior Era pouco né Era pouco demais, tinha o Agno A gente tinha o Agno Os cara trampavam no Júnior lá Que depois saiu que era o Scheng e o Magrela Os cara abriu o próprio negócio deles E só Então a comunidade, praticamente, quatro barbearias Quatro Hoje em dia, você botar do começo da rua, até o final tem umas 30 Poxa, o negócio era doido né É, dá pra dar uma nostalgia se lembrando assim Foi da hora, mano Falar dessa forma, você não lembra Eu não sabia que você começou assim Mas antes de você começar a cortar cabelo, você trabalhou outra coisa ou nada? Não Nunca fiz, nunca trabalhei Caraca Antes de barbeiro, mano, sempre 100, 100, 100, 100, 100 Poxa Aí comecei a fazer o curso, mano Tá, em setembro, não lembro o ano exato E aí, quando você começa, é só cortar cabelo, né Você corta cabelo, corta cabelo Os cara chegassem e falassem assim Você toma cabelo às 5 horas da manhã, demorou Vamos lá cortar seu cabelo E aí eu saia, eu fazia o curso de manhã Aí eu ficava das 9 às 5, mano Lá na Yumi, lá Aí eu tinha um esquema, quando o professor de manhã chegava Eu, às vezes, não anotava o nome novo Na lista, pra poder ficar Aí quando o professor falava, ficava muito em cima, eu anotava Aí, chegava no dia de tarde, eu não anotava o nome Que aí eu ficava, era dois professores, né E aí eu ficava o dia todo nessa daí, tá ligado? Chegava em casa, cortava Você fazia tudo pra poder praticar e estudar? Todo dia, todo dia Chegava em casa, ainda cortava o cobrador de mãe Cortava o cobrador de vizinho lá Aí tinha um senhor Antônio O senhor Antônio que me incentivou a começar a cobrar No começo, era 8 reais E... O que é o senhor Antônio? O senhor Antônio é um vizinho meu, lá da rua Aí do... Não, mesmo Porque você cortava em casa e não cobrava nada Não cobrava nada Porque eu queria aprender mais rápido que sempre Há quanto tempo, portanto, sem cobrar? Eu não fiquei muito tempo, não Sem cobrar, acho que eu fiquei... O tempo do curso, acho que são uns 4 meses 4 meses É E aí o senhor Antônio falou Não, Gil, você tem que cobrar Toma aqui, ó Aí eu cortava com a minha Odile, do Toninho Que é o filho dele, o Rodrigo e do Bruno E era 4 8 contos 10 reais 10 contos Quase todos, 10 contos 10 contos 10 contos Aí teve o dia que o Pereira chegou e falou Mano, vem aqui no salão Que eu cortou uns cabelos Que eu quero Na época não era nem barbearia Era salão, hein A barbearia não era tão renomada Como é hoje E aí ele pegou e falou assim Vem cortar uns cabelos Vem cortar uns cabelos Que eu quero ver Mano, cê é louco, mano É, falta um cabelo Que eu não cortava Não, porque hoje em dia Ser barbeiro É moleza Porque cê tem um monte de pessoa Que te influencia Eu fico imaginando Não só você Mas o Michel, pô Que influenciou ele Foi a mãe dele, né A se tornar Cortar cabelo, né É, ele fala que teve Que foi mais a mãe dele também, né Que começou E os irmãos Vasco Caraca, né Os caras ainda eram antes ainda, né Antes ainda Pô, tem um Fazer que acho que 15 anos Pô, o cara deve ter uns 20 anos 23, assim Pra ir, mano Porque o cara hoje Tá muito com uma ordinha também, né Antigamente Os caras Antigamente Era a época do Frisado Cabelo com Arrepiado Aí era difícil Pra fazer, mano Hoje em dia o pessoal Todo mundo faz um cursinho De 2, 3 meses aí Não busca Se aperfeiçoar em nada Já abriu uma barbearia E vai embora E não é aconselhável isso E você acha Aqueles cortes Mais difíceis do que os de hoje Ou você acha que não Eu acho Antigamente mais difícil Que você fazer um frisado Eu acho também Bem mais difícil Um frisado Aqueles quadradinhos arrepiados Porque era muita química Hoje em dia tem várias técnicas, né Tipo Você cortar uma tesoura Fazer encaixe Antigamente a gente não tinha essa informação Pra fazer Se você fosse buscar no YouTube Como é que faz um frisado Não tinha Eu tinha informação Então você tinha que olhar E ir aprendendo, né Tipo Olhar assim E o salão de alguém Pra ver, né Eu também não sei, mano Naquele tempo Eu acho que Veio Era os caras lá de dia 10 Mas começou com essas paradas Eu acho E nada de internet, né Não tinha internet Só presencial Se tivesse ainda Não tinha nem Eu acho que não tinha nem Esses workshops Workshops online Nada Você tinha que Tipo Ver e ficar imaginando Como é que faz Esse negócio aí Ou ir na barbeira Do cara que faz, né É, mano E aí Você foi trabalhar com o Michel Ou demorou um pouco ainda Mas foi Aí foi lá Voltando Foi fazer uns Uns cortes Eu falei Vem aqui Viu um corte coalizante E um corte normal Aí na época Eu mando aqui Todo sujo Estava jogando bola Lavar a boca Aí ele me ligou E falou Vem aqui Que eu preciso ver Como é que você tá Isso foi em setembro Eu tinha que estar pronto Até dezembro Porque ele precisava de mim Lá pra trabalhar Final do ano E aí Peguei e falei Beleza Eu fui lá Aí cortei Os cabelos Só no vazio Cortei os cabelos Cortei os cabelos Que eu tava E tal E aí terminei No último cabelo Começando a cortar Começou a chegar Uns clientes E aí ele pegou E falou Aí eu fiquei Cortando Na minha lá Aí ele falou Não O cliente Pegou E falou Assim Dá pra cortar O meu aí Aí eu peguei E gelei Aí eu olhei pra ele Assim Tipo A gente tinha uns códigos Tá ligado Aí eu olhei pra ele Assim Aí ele tipo Vai lá Vai lá Aí eu peguei E fui Cortei Aí nesse dia Eu cortei três cabelos Dos clientes Que foi chegando lá E aí ele falou Mano Você tá pronto Já pode vir trabalhar Amanhã Já Já tá tudo certo Aí nessa daí Antes de mudar Ainda pro outro Antes de mudar pro outro Tava ali na Isso Eu lembro Que era uma locadora É Era bem pequenininho E aí vai Pode vir Aí comecei a trabalhar já Tanto que eu nem terminei o curso Não terminei o curso Trabalhar Trabalhar Comecei a ir Tipo Nem terminei Aí já Chegou o final do ano Já aquela correria Trabalhando E tal E aí foi E aí como é que foi a transição De lá Pro outro lugar maior Aí a gente Que ele agregou O Scheng também Né Como é que foi Essa daí A gente começou a trabalhar Ter muito cliente E tal Você lembra Na época Era fila pra cortar lá Uma vez ou outra Eu ia cortar meu cabelo Pro Scheng Né Quando eu não conseguia cortar lá Eu falava Já tinha uma amizade Com o Scheng Mas ia cortar O Scheng já cortava O Scheng tem mais tempo que eu O Scheng tem uns 20 anos Que eu cortei o cabelo Pra mim Então o Kinder E aí Eu comecei a cortar com o Scheng Algumas vezes Aí a gente precisava De mais um carro Aí foi quando a gente Eu falei pra ele Vamos trazer o Scheng Pra cá Aí nessa daí Quando a gente já foi Pro outro Pro outro Ponto maior Meu primeiro salário Na barbearia pequena Quando eu comecei a trabalhar Eu recebi 60% Eu ganhei 1.600 reais Um mês Um mês Não era dinheiro pra caramba E aí eu fiquei maluco O salário mínimo era Que uns 800 pontos 700 reais Acho que era 800, 700 Eu fiquei maluco Aí tinha amigo meu Trabalhando na escola Ah, tô trabalhando Já um aprendiz E aí ganhava tipo 50, 100 reais E aí eu ficava Fiquei maluco Falei Ah, isso aqui Eu quero pra minha vida Eu ficava maluco Aí nessa Vocês compras Era moto Moto, carro Melhor de roupa Só faro É que na época Eu também Era como uma estrela Pra os caras Os caras Aí o Michel E o Scheng Falando os caras Legal E aí nessa daí Teve uma coisa Que o Pereira Sempre teve Mano Foi que tipo Ele nunca quis delegar Ou ser patrão De ninguém Sempre, né No meu primeiro salário Ele já viu Que eu consegui De primeira Fazer uma quantia legal Ele falou Mano, eu não vou Ficar mais Notando corte não E tal Então esse é meu sócio Aí Me ajuda A achar as despesas Água, luz, internet É Aluguel E vamos pra cima Aí eu falei Sério mesmo Ele falou Sério Eu falei Então vamos Aí a gente foi Aí tanto que Quando eu fui Fazer essa transição Pra um ponto maior Era lá Na casa do babá Que hoje em dia É uma barbearia A gente mandou pra lá Não tinha nada Era só a garagem Do cara A gente conversou Com ele Ele falou Se vocês quiserem A gente reforma aí E monta pra vocês Aí foi quando a gente Chegou Conversou com o Shen Aí o Shen falou Ah, mas eu vou fazer o que E tal Lá embaixo Com o Magrelo Ele era dono Era ele O Magrelo E o Tio Briga Aí ele falou Fazer o que Eu tenho a minha Aqui Vou ir trampar Pra vocês Aí o Pereira Propôs a mesma Coisa pra ele Ele falou Você vem Vai ser a mesma pegada Que a gente Você consegue Porque aí você Tem seus clientes Outra coisa Alguém é mais baralho Você dividiu O aluguel A gente A gente A gente Achava tudo Cada um faz Fazer o seu E achava as despesas Por isso que a gente Sempre foi Constrindo uma estrutura Maior e maior E maior Porque os agregados Que chegavam Depois do Shen O Alucador A gente nunca Conseguia Não delegava A gente falava Você vai trabalhar Pra mim e tal A gente não tinha Essa ambição Antigamente A gente queria crescer E a gente cresceu Muito rápido Mas a gente queria Crescer como conjunto Diferente de hoje em dia Hoje em dia é mais complicado Para fazer isso Mas na época Mas isso aí É o que eu falo Os barbeiros Têm que ser assim Os caras Têm que estar juntos Os caras querem Trabalhar um Cada um por si Têm de universidade Juntos E essa pegada Que vocês fizeram Isso é louca Juntou os caras Bravos Vamos trabalhar juntos Então Sacada E aí Como é que foi A transição Para mim Que esse dinheiro Ah e depois Aí virou Virou show Foi show Porque Parecia que era moda Cortar cabelo Com a gente Tinha mulher Tinha mulher Que de cliente nosso Chegava lá E falava assim Pô meu Você vai passar o dia Todo aí no salão Os caras chegavam Tipo sete horas Oito horas da manhã Dez horas Todo dia Todo dia Ficava o dia todo lá Porque era muita gente Teve uma vez Que o Pereira Até gravou A gente chegando No salão A gente chegava lá Os caras mesmo Já vinham com Um papel A folha de caderno E vinha anotando o nome Ah esse aqui Vai cortar com fulano Esse aqui é o primeiro Esse aqui é o segundo E a gente chegou lá No final do ano No Natal Tinha acho que uns Quarenta caras Lá de foto Sete horas da manhã Quarenta negros Já esperando lá de foto Barberia fechada Aparecia que era Rolê né Aparecia o fim de Rolê E aí As moedas Os caras vieram No Facebook Na época Instagram era nem Tão em alta A gente nem usava muito Mas Facebook E aí o pessoal Nossa meu E tal Por isso que demora E aí Daí foi E a gente não tinha Preguiça de trampar Você passava lá Às vezes meia noite Não conseguia comprar Com a moto Na época Aquela época Que eu subi pra lá 2013 Você falou de 2014 Mas agora eu lembrei A moto era de 2013 Isso já tinha Era uma Pfizer branca Na época A bicha era Rola né Eu tinha uma Pfizer branca O Pereira tinha uma Trezentas E o Xingu E uma trezentas Eu falei Você é louco Eu não falando assim Não consegue expressar Mas o negócio era Eu que tava começando Na área Depois ainda de mau tempo Igual eu tô falando Quando eu comecei Os caras já tinham Dez Oito anos de profissão O Diego O Agno O Michel O Scheng E aí É porque o Agno Ele cortava pra caramba Só que ele não era Muito assim Era muito renomado Ele sempre foi Mais assim De boa E aí Eu falei É top Você tem que aprender Com isso Mas já também Quando eu comecei Eu sempre fiquei aprendendo Tinha cara que vinha Zona Leste Moca Tá ligado Do Capalma A gente tinha muito cliente Fora Fora Do bairro Do bairro mesmo Ali do Monteverde Praia Mano Era pouco Esportava pra gente Não precisa Porque é jeito Pouco Porque Quanto tempo Você ficou lá Lá embaixo Um, dois, três anos Até você montar Rota lá Eu acho que foi Um Eu acho que é uns Cinco anos Um cinco ali É uns cinco anos Um baixo Interessante Como foi na época Mano Mano Na época Era dez reais Dez reais De corte Do banheirinho Que a gente chama Que a gente chama De banheirinho Aquela primeira Pro Vavá A gente aumentou Se eu não me engano Acho que foi pra Doze reais Depois foi pra Quinze Depois vinte Depois vinte e cinco Lá embaixo Antes de subir Pra avenida Aí nessa que a gente Tava lá embaixo Eu recebi uma proposta Pra ir trabalhar Na Vila Olímpica Na barbearia Na Vila de Carvalho Lá na rua do shopping Aí eu peguei e fui Falei mano Eu vou ir lá Vou ver como é que é E tal Fui E daí que veio Essa casa da barbearia Até então Era salão E aí Meu Ela já era barbearia E tal Aí eu comecei Tipo Tava assim né Você é um cavalo Porque aquele negócio Olha pra frente Depois chegou lá A visão Abriu Daquela visão Falei Caramba A gente tá parado No tempo Que bagulho louco Olha que legal Olha essas cadeiras Aquelas cadeiras Fez antes Pô Porque vocês foram Firmando a quebrada Lançar a barbearia E aí Que sucesso E aí eu voltei Falei Pereira Falei Mano A gente tá parado Eu comecei Mostrando as paradas Pro Pereira Falei pros caras Vamos montar uma pegada Assim na quebrada Aqui ninguém tem Olha essas cadeiras Aqui Esse lavatório E tal Eu quero aqueles Lavatório pretal De plástico Aquelas cadeiras Aquelas cadeiras Só tinha pra botar o pescoço Aqui E se você Buscar As cadeiras Tomavam pra trás Na época Era aquelas Tipo assim É Tipo uma conchinha E aí A gente Pegou E Falou Pô Mano A gente tá parado O Pereira Sempre mais ambicioso Ele falou Pô Vamos fazer um bagulho Mas como que a gente Vai fazer isso Aí eu falei Assim Meu Eu não sei Acho que uns 30 mil A gente consegue Resolver essa parada Aí Começou A minha olhada Ponto Você lembra De que a gente Tinha A gente tinha Barbearia lá Do Vavá Em frente tinha Uma perfumaria Lembra Se eu não me engano Antes da gente Subir pra lá A perfumaria Tinha saído De lá Tá ligado E lá era um ponto Bem grande Eu falei Mano Dá pra gente Fazer aqui Dá pra gente Pôr uma mesa De sinuca Mano Colocar uma Geradeira Um Friperama Tá Mas ele bem legal Aí mano A gente ficou Lá em cima A energia Falou Não Vai fazer Não vai fazer Não vai fazer Não vai fazer Você e o Cheguei Até então É Até então E aí A gente falou Mano Como é que vai ser Essa parada Aí E aí Tinha o Cadu Cadu A gente já conhecia Porque ele trabalhava Era um moleque Que cortava bem Também Na época Mandava muito E ele trabalhava No dos irmãos Lá com o T Então como a gente Tinha esse network Entre a gente lá Conversava Saia E aí a gente Começou A vir com o pai Do Cadu Ele caiu pra dentro Ele caiu pra dentro E o Cadu Sempre foi ambicioso Também Ele teve E ele falou Vamos pra cima E tal Vamos fazer Como vai E aí Vem quando a gente Achou o nosso financiador Que foi o pai dele Isso é uma coisa Que poucos sabem Acho que quase ninguém Mas quando a gente Abriu lá em cima Lá Voltava A gente estava Se perguntando Como que a gente Vai fazer isso aí E aí foi o pai do Cadu Que financiou tudo Pra gente Realizar nosso sonho Na época Foi bem isso mesmo Uns 30 mil O pai dele liberou Pra gente fazer Fora Obrigado As coisas que a gente Tirou do nosso próprio O outro O que a gente Tinha guardado Foi Pelo tudo Foi um papo Uns 40 contos Pra montar A guarda dele Aí 40 contos Na época Eu falava Não Uns 80 É quase 100 mil Na época A gente Foi atrás de cadeira E tal Porque as cadeiras Não é barata Na época A gente pagou Quanto as cadeiras Você lembra? Na época A gente pagou Foi 5 mil Naquelas cadeiras Da Prismac Prismac Não estava nem alta Ainda Estava começando Só de cadeira A vida Deu Só de cadeira Mais 3 contos Se eu não me engano Do lavatório Ficou bravo demais Aí a gente Subiu pra avenida Quando foi pra lá Agora Que é onde é O restaurante A gente foi pra lá E Eu lembro que Na época A gente postou No Facebook Acho que foi 1.800 Não sei quantos Likes Comentários E tal A gente ficou Muito feliz Tá ligado Aí a gente Foi atrás Da mesa de sinu Tá ligado Da geladeira Inovou total Inovou total E aí a gente Aí o Bistecra Falou Coloca aí Elite Cortes Aí o Pereira Falou Elite Cortes Da hora Adotando Inclusive o Xing Tá usando esse nome Ainda O Pereira Foi pra fora Tava usando esse nome Depois ele propô Mano é Xing O Barbeira Era Xing Porque o Pereira Tava usando Elite Cortes Aí ele largou Fugiu da NPSP E aí o Xing Voltou Elite Cortes Aí subiu Pra lá Compramos As cadeiras Compramos Lavatório Mandaram Retornar Tudo Fiz chamar Barbeira Você lembra Era dos Ambientes Tinha a área Da gente Trabalhar A área Do cliente Lá atrás Com a mesa Biviliar Pedirar Uma geladeirinha Com cerveja E tal E aí Foi expulsar Lá No começo A gente Foi Os pioneiros Pra Barbearia A área Da barbearia Aqui no Rangel Hoje A gente Pensou Nos primeiros Você vê Quando você inova Algo novo Quando você tomou Uma decisão Que coisa acontece É Acontece Porque se eles Pararam Todo mundo Que vai cortar E Cortar Lá Viu O espaço Até contou Uma história Direta Que eu estou Ensinando Onde o cara Cortou comigo Desde quando Eu estava começando E ele ficou Me devendo Que dá uma Piada Beleza E aí Eu vejo Uma foto Ele cortou Mais caro Da quebrada Vagabundo Lá você não Contou de graça Você pagou Foi um dia Que me deu Estrava E eu nunca Mais fui fiado Nesse dia Nesse dia Eu conto isso Fiado é complicado Porque Tem cara que chega E paga Normal Mas tem hora Que você vai Cobrar o cara Parece que você Que está devendo O cara Eu vejo Na maioria das vezes Você acaba perdendo O negócio Perdendo o cliente Com um amigo Você acaba perdendo Um amigo É complicado Foi nesse dia Vamos falar De coisa boa Bora Aí Onde que eu estava Quando você montou Estava bombando É a gente fez E aí meu Tipo não tinha Essas paradas Não tinha negócio De vender cerveja Vender refrigerante Saladinha Não tinha mesa de gulhar Não tinha o peito Não tinha nada O cenário da barbearia No Brajaú Aqui na nossa Quebrada era bem pobre E aí depois Barberpole Barberpole Não tinha Mano Tinha barbeiro Que não sabia Que era um barberpole Quando a gente lançou Lá Os caras falaram Pô E essa parada A gente Tipo Era um barberpole A seguir Era um barbeiro E tal E tal E tal Antigamente As poltronas O pessoal Sentava nas cadeiras Falava Que isso Tá maluco E aí Mano Deu um estado Em todo mundo Todo mundo Começou a mudar o nome Era cabeleireiro Todo mundo Barbearia Barbearia Era uma parede preta Barbearia Aí começaram A botar quadros A gente tinha uma parede Cheia de quadrinhos Começaram a colocar quadros Todo mundo Puxou o nome Barbearia 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 E o negócio Explodiu De verdade A gente Virou a chavinha De todos os barbeiros Da Brajaú E você é prova Viva disso aí Não tinha Barbearia Nessa volta Vai lá Não enxer no BNH E aí Eu voltei na minha casa E a gente tava Sabendo lá Até depois Eu comecei a mais Ponectar lá Não sei se foi lá Estava varrendo lá Pra aprender também Aproximando Do workshop Tinha gente Que tinha vergonha De ir cortar Com a gente lá E muito barbeiro Também A gente falava Vai lá E os caras Tinha medo De falar com a gente Vergonha De ir cortar Tá ligado É Meio Tinha cara Que falava Que nós Era mala Não sei o que Mas quando eu vim Conversar Com o papo Porque era Totalmente diferente Eu comecei a fazer Uma parada nova Também Eu lembro Que o Michel Mandou mensagem No Facebook O negócio era No Facebook Ele Pessa uma tinta Aí Foi lá em casa Quando me acabeceu Ele tinha HB20 Pra pegar Uma tinta azul No cara Todo mundo Começou Conversar E como foi Esse processo De lá E aí Como é que foi Acontecendo Porque eu lembro Começou a sair O povo lá Primeiro que saiu Ficadu Mas antes de você Falar isso aí Me falei Como é que você fazia Aí cada um Pagava a sua parte No empréstimo E ajudava a pagar Aluguel Boa Então nessa época Se eu não me engano Mais ou menos Era uma parcela De 1775 Pra cada Pra cada Só do empréstimo Quanto tempo Pra pagar O empréstimo Não Se eu não me engano Acho que era o empréstimo E o aluguel Se eu não me engano O tempo exato Eu não lembro 1700 Já com o aluguel E com o empréstimo É Porque Aí o Cadu Veio com a gente Ficou na mesma Na mesma pegada Que eu não faz O senhor E racha as contas Agora Quanto tempo Eu não lembro Deu certo Essa parada Deu certo Durante o tempo Como mais foi Com o vídeo Não Deu certo Deu certo Sim Na época A gente tinha Era muita resena Eu então Não tinha hora Pra abrir Pra fechar Pra abrir A gente tinha Um horário Tipo 9 horas 8 horas Mas no máximo Até as 10 Já tava aberto E as vezes A gente Os meninos A gente dava Um horário mais cedo 8 horas 7 horas Sei lá Mas pra fechar A gente tinha horário Uma hora Às vezes Já ficava Até meia noite Uma hora 4 horas Da manhã Cortando o cabelo A sala Tava aberta O negócio Tinha gente Que passava lá Todo mundo Tinha a chave De lá Todo mundo Tinha a chave Só ver 24 horas A gente passava Pra ir trabalhar Tava aberto Aí voltava Pra ir pra casa Tava aberto Ia trabalhar De novo Tava aberto Porque sempre Tinha alguém lá E aí o primeiro A sair lá Não Eu sei que Saiu o Michel Aí você se continuou Como é que foi? Não Mas depois disso Aí a gente Com o tempo E depois Eu fui o primeiro A sair Você foi o primeiro? É Eu fui o primeiro A sair Tinha a palavra De ser pai Já acabava de ser pai Já acabava de ser pai Aí Tinha recebido A proposta Pra ir trabalhar Na ONG Saiu Eu não fui da U E era um joelho Trabalhava Era um joelho Trabalhava E aí meu filho Eu saí Eu fiquei acho que Um mês ou dois Em casa Alguma coisa assim Depois de sair Trabalhava No final Aí Com o lado de lá Moreno Campo Belo Ter lá Que eu trabalhei Acho que foi uns 5 anos E por ó Uma copinha E como foi Tamba Aí foi diferente Tipo Na noite que eu peguei O acete E corte Na tesoura Na quebrada É uma navagada Na quebrada É uma célula Que ela Bora que ela não Guarda até pra cima Se ela passava Abaixo Até pra cima Aí foi no dia A gente aprendeu mais Pra estar na tesoura Tal Fazer uma barba maior Atendimento Também Diferente E lá Quando o pessoal Muita grana Tô lembrando agora Que eu falava Do lado do Eric Na época era 60 reais Por que você saiu Do show? O que aconteceu? Porque eu sempre tive essa Essa visão Tipo de querer mais Você ligado? Eu já tava no Quanto mais Legal Eu sempre tava mais Acima Na média Mas Eu sempre quis Mais Uma experiência Nova Eu e o Eric Fui pra lá A gente era parceiro Ele sempre falava Pô meu Ah é legal Lá e top Dá tudo mal grande E tal Tô com uma diferença E tal E aí foi quando Eu dei Por lá E tal Você Lembra do Junior? Junior Lembra? Porque ele trabalhou Toninho Depois ele foi Trabalhar De um Fidalgo Também O Juninho Pô O Manuel Tava lá Também Ele tava lá Até hoje Tava lá Eu nunca mais Eu vi ele Ele tava lá Até hoje Na época Era eu E o Manuel Marciano Marciano também Trampava Marciano Trampava do lado E depois Foi trabalhar Com a gente O Matheus E o Eric Cinco Não O Matheus Foi depois Era o Rafa De começo Era eu Rafa Eric E o Manuel Aí depois Depois que veio O Marciano Depois que veio O Matheus A equipe lá Era pesada O Marciano Ela tá aqui Lá do bairro Lá Dominal Vem Dominal E os caras Pegam Os caras Da quebada Pra cabra Lá É E o João Fala Os caras Que tem grana Não quer ver A barbeira Então seja Barbaria De grana Ou A galera Que encorga Que vem da comunidade É E era diferente Porque A galera Que vem Do bairro A gente Queria ou não Tem mais um Um feeling melhor Mais um corte Uma definição Um penteado Mais ousado Então A gente Dominava lá Por conta disso Porque A gente já fazia um penteado Da hora Os playboys Os moleque Caramba Sério O Lucas Escrever Estava muito Tipo Já mandava Um desenho Do lado Tá ligado Fazia um facebook O bagulho Bombava Cheguei num dia Lá De eu E o Eric Eu sentava Do lado do caixa Aqui Tá ligado Na recepção E a dona Tava lá A Dani Sobre gente fina Também Foi A divisora de águas Para as nossas vidas E Chegava cliente Os outros barbeiros De lá Falavam assim Tipo Os caras Eram lá Meia hora Meia hora O corte Lá Aí Chegava a cara Para cortar Não dá não Aí ela olhava Para mim Tipo Mano Na quebrada A gente fazia Esses cortes E tipo Lá 15 minutos 10 minutos Dependendo da hora Você fazia o corte Que era 4 do lado Tesouro e cima Os caras não faziam Pézinho Era só maquininha Quando fazia Era maquininha ainda Então olhava para ele E falava assim Tipo Manda Manda Ela Você consegue Eu falei Como que é o corte O cara Eu vou passar 5 do lado E baixar E se não for Pode caixar Só guardar um pouquinho O patrão 60 reais Só vou guardar um pouquinho Aí patrão Porque eu já vou te atender Aí ele pegava E eu falava assim Não beleza Sério mesmo E os caras ficavam felizes Porque tipo assim Eu estava atendendo A agenda estava cheia Mas eu sempre encontrava Em caixa Para atender os caras E nessa daí Que eu fui fazer Minha clientela Então o pessoal Olhava assim E falava Pô mano Ela deu uma tensão Falei Não Só aguardar um pouquinho Para trocar Eu já vou cortar E aí nesse dia Eu atendi 19 clientes Num sábado Das 9 E as 6 e meia 7 horas E o Eric Ateneu 21 Ele era o mais velho Era assim Não Era o Manuel Mas era o Manuel Que eu coloquei lá Só que ele estava Tipo iniciando também Tinha um pouquinho De tempo mais que eu Só que ele estava Iniciando também E aí nessa daí A gente ficava Aí ele olhava para mim E eu olhava para ele Eu olhava para a Dani Que ele chegava E corpou velho Bora Depois do final do dia A gente foi na agenda Lá de 2019 Ateneu 21 Aí disso aí Também deu o start Nos caras Tá ligado Morando lá Porque tipo Os caras já estavam Lá a maior tempo Chegava tipo Dia de sábado Os 6 E os caras falavam Fecha minha agenda Que hoje eu vou embora Seis lá Só que os caras Tipo A gente chegava Iniciava sexta e sábado Lá Mas os caras já estavam Com 10, 12 clientes Na agenda Fechada E eu e o Eric Não rebote O Eric já tinha Uma clientela a mais Também que ele estava Mais tempo Mas querendo ou não Estava meio que Não rebote também E aí Os caras fecham Minha agenda E tal Daqui a pouco Os caras Ia vir a agenda Ia vir Viu que nós Tava roxando E nessa Que os caras Mandaram fechar a agenda Já abriu a agenda Também Já cortou mais uns 3 O Oscar aqui Quem gostou Foi a Dan A Dan Ficou só E aí E aí E aí Esse dia foi engraçado Em 19 E 21 Depois disso aí Os caras dão uma respeitada Porque o Manoel O Manoel É uma religião Então O Manoel O Manoel Ele estava até hoje Estava até hoje Eu fiquei trial Mas eu não Eu lembro que o Manoel Estava bem lidado Lá Estava lá Sim Estava lá E rico Mas é porque Na época A gente tinha um litícord A gente subiu cobrando 30 Mais caro Era mais caro 30 reais Mas não se dava Vou pro lado de lá O corte era 60 A gente tirava 30 livros Tá ligado? Aqui a gente tirava 30 Mas tinha que pagar água No início Toda a despesa Lá A gente comprava na Vale Então a Gillette Qual foi a época Que não é meu grana Com o bar dele Ah mano Foi lá Lá embaixo Lá Quando o corte era 12 Ainda foi lá Mas eu acho que Poxa Você tem que ir de pé Ali Mas a gente fazia muita grana A gente tem Essa conversa direta A gente tá Pichando Todo mundo A gente fala Se a gente tiver Essa cabeça Que a gente tem hoje Já gera Pra gente ter Tipo uma Duas casas Tá ligado? Comprada Que vocês Garantam Nossa Gastavam A rolê Que ia pegar Várias linhas Nossa Porque você era assim Você conhecia Era famoso A gente só gostava Rolê demais E tipo Imagina você Com 15 anos Tem um salário De 1600 Conta Você tá maluco No barbeiro Antigamente Você era Barbeiro Antigamente Você era A menina Doida É barbeiro É barbeiro Parece que era Jogador Futebol Por isso Que o rapaz Quer virar barbeiro Eu quero isso Você falou Eu quero Valer a vida E tá atingindo A plaquia do homem É só o tempo É mano Respeitar o tempo Entender Cada um Com o seu tempo Não sei se tava lá Eu tava De boa Aprendendo E você vê como Que a vida é louca Porque ó Nessa época Você tipo Tava aqui Vamos supor Que não se é um barbeiro ainda E a gente já tava lá E você Se espelhava muito na gente Tá ligado E tipo Você vê hoje em dia Eu acho que Nem eu Não pereira Nem um shang Tá na época Faz o que você faz hoje O workshop online A gente ainda faz Alguns cursos Algumas vezes Mas não tem a mesma frequência Que você 100 mil inscritos No youtube Tá ligado Então você vê como Que o mundo Mano Uma hora você tá lá em cima A torre Você tá aqui embaixo Tá ligado Como assim O que você acha Que isso aconteceu Da gente não fazer Essas paradas Ou o que Não de É Por que Você não curte Não então Isso que eu tô falando Nessa época Você queria ser um barbeiro A gente Teve toda Essa revolução Fez Tipo Acontecer Virou a chave De muito barbeiro Pra área da barbearia Tá ligado E hoje em dia Querendo ou não Pra mim Você é um cara Das referência também Tá quebrado aqui Eu acho que é só Você e o Agno Que faz essas paradas No youtube Tá ligado Não Essa é a questão Tá ligado Tipo Você Uma época Você espelhava na gente Hoje em dia Tipo Você é referência Nesse quesito Pra nós Tá ligado A gente olha Sem querer não A gente acha Como eu falo Caramba Rafa Tá desenrolado E tal Bateu 100 mil inscritos Tá ligado Eu sei como é difícil Tem muita hora Que os caras Desacreditam Falar Que nada Você não vai ver Você não vai ver o resultado Na hora É Tive 3 anos gravando Você entendeu Mas gente Você gravando Porque quando eu comecei no youtube O Aliment tava estourado E eu não queria montar o canal Porque minha barbeira era do lado dele Eu falei Ah mano Não é que montou o canal Montando isso Vai achar que Sei lá Aí eu troquei uma ideia com ele Falei isso pra ele Ele disse Você é louca Aí eu falei Ah vou montar Eu montei Até hoje E não tem nada a ver Só brilha pra todos Você sim E você nem ia ser barbeiro Porque a gente tinha barbeiro Mas eu nunca gostei Tipo De copiar Tá ligado Dos outros Entendeu Assim O negócio Fica meio assim Foda disso Sim E naquela época Eu tinha muitas dessas paradas É Porque o cara do seu lado Fiz um corte assim Os outros faziam também E tal Tem muito isso Mas não tem nada a ver Não Ficou um papo com ele Aí falou Tá Morou Que da hora É Tá isso E aí Entrando o que Que eu falo pra você Porque aí eu montei O meu canal E eu falei Quase um ano Você ganha um real Entendeu E aí você E o Argon Tava milionário Já Milionário E aí a gente fala Que são assim Que E aí a vez Você fica assim Olhando pro resultado Dos outros Mas tem que entender O seu tempo Continuar Parar É bíblico Na igreja Tudo tem um tempo Um propósito Embaixo do céu Tudo tem seu tempo Às vezes A gente fica Meio Travado Assim No propósito Sem clareza No entorno Mas Por que Que o cara Consegue Por que Que o cara Conseguiu Por que Que Não Consegue Tudo tem um tempo Tudo tem um preço Você paga Você falou Você Começou Mostrar vídeo Gravar E tipo Não me via Muito desacreditável Mas Eu acho Que A perseverança E a fé Tipo Você ter certeza Quando você tem certeza Do que você quer É diferente Tá ligado Quando você fala assim Não Eu vou chegar E Acontece o que aconteceu Eu vou chegar Eu vou estar lá E aconteceu E tá acontecendo E você até acha assim Eu mesmo tinha esse pensamento Caraca As coisas mais difíceis pra mim Caraca Eu posto um vídeo Que nem louco E muitas das vezes Muitas pessoas desistem Muitas das vezes Você fala assim Pô Vou postar Esse aqui Esse aqui Vai ser o Top Danada Aí é uma Ui besta Que você posta E dá um trampo Você fala Vou postar Aquele de rotina Vou postar Tem que postar Vou gravar um aqui Aí aquele de rotina Vai e explode Tá ligado É complicado Mas esse Essa história é legal E aí Vamos continuar E aí depois Eu vi que você Foi trabalhar Com o Cadu Não Esse eu vou postar Pra onde Depois É aí De um final Eu saí de lá De um final Eu voltei pra De lá Essa história é grande Não é grande Tá com as anos Hoje 27 27 Tá Manu Que eu tô bem Mano Aí de lá Eu voltei Voltei pro Vair Mano Eu não lembro De jeito Voltei Voltei O que eles cortes Eu tô Aí comecei Com a Indra Michel Chego Só o Cadu Que tinha saído Também O Silas É Eu Voltei e tal Mas temporário Também Mano Porque sempre Eu recebi Proposta Tá ligado E aí Foi onde Eu fui trabalhar Na Estúdio Estúdio Colossio Meu parceiro Ivo É Eu fui trabalhar No aeroporto Em frente ao aeroporto A baronesa De Bela Vista Do outro lado Da passarela De frente ao Ibis Praticamente Então você voltou Pra ele de corte Depois você foi Pra esse lugar aí Depois não subiu Eu falei de novo Eu trabalhei um tempo também Com o Igor Que era meu patrão Aldona na época Lá era bem estruturado Era um prédio Aí tinha Esmalteria Manicura Esmalteria Cabeleleiro A barbearia E clínica de estética Tá ligado Só que lá Era top Era tudo bem organizado Você entrava Tinha recepção Tinha banheiro Barbearia lá no fundo Em cima Você via pra esquerda Tinha salão de cabeleleiro E esmalteria E do outro lado As salas de estética Tá ligado Era um prédiozinho comercial Bem top Lá tinha uma área Pros clientes Tinha uma cozinha Pra gente Era bem legal E aí foi Daí que de lá Você veio pra King Off Pro Kings Pro Kings Não E de lá ainda Eu fui trabalhar Na Balca Trabalhei na Balca também Na Rua das Colégias Perto da Mascote Trabalhei lá E de lá Fiquei um tempo também E aí eu sempre falava Da Don Fidalgo Olá Don Fidalgo era muito legal E tal Dona era super gente Fina E os caras que trabalhavam Comigo na Balca Eu sempre quis Ir lá Ver como é que era Aí um certo dia A gente foi comprar uma armita Eu tava voltando Fiquei lá na Rua das Flechas É tipo Tem Acupensei aqui Aqui a Rua das Flechas E sobe Tem os prédios Aqui a Mascote Bem perto Aí a gente foi pegar Um rango lá E tava passando Aí os caras Falei Vamos parar lá Pra gente entrar Pra conhecer Eu falei Vamos Aí chegou lá Tava a dona A Dani Aí a Dani Falou de Eu vou ampliar A guardearia E tal Você já trabalhou Com a gente Eu quero Eu não me deu opção De falar E você Você tá na minha equipe Eu quero você na minha equipe Aí eu peguei Falei Beleza Vamos conversar Ela falou Não É pro ano que vem Talvez será final do ano Eu volto a segunda unidade No caso É Já tinha do Brooklyn Essa época já tinha do Brooklyn Ela ia ampliar A da Mascote mesmo A Mascote É Aí eu trabalhei No final do ano Na Balco Voltei em janeiro Fiquei em casa Em fevereiro Eu comecei lá Aí trabalhei lá Tudo certo Já conheci a galera Já tinha uns clientes Trouxe muito cliente Da Da Balcan também Lá pra Mascote E aí veio a história Da pandemia Viu a pandemia Aí eu vi Eu choro Aqui no bairro Não dava pra fechar Tipo Às vezes passava Uma ou outra Mas dá pra você trabalhar De boa Ainda mais lá Fechou tudo Fechou tudo E aí Na época Eu tinha comprado Uma PCX PCX marrom Tipo Mano Eu pagava 1.700 Parcela Acho que em 6 vezes Aí veio a pandemia Eu falei Mano Agora Como que eu vou pagar Isso aí Casado Pagando aluguel Dois filhos A moto Como que eu vou pagar Isso aí Na pandemia A sorte É que parou O mundo inteiro Então não tinha como Um cara que eu tava Deveendo chegar E falar Não tá ruim só pra mim Eu tô pagando Porque eu não quero Se não me engano Se vocês financiarem Mas aí não congelam Não Não porque eu não financei Eu peguei de um brother Meu de um cliente E aí Mano Eu falei E agora O que eu vou fazer Só que lá na Fidal Como aqui no bairro Até hoje A gente sempre tem O número do cliente E aí um cliente O outro começou Ih Diego Não Porque eu não tinha Cortado Não Pô Dá pra cortar No cabelo E tal O cara falava Até baixando O telefone Do coronavírus É engraçado E aí eu falava Pô Dá sim E tal E aí eu ia cortar O cabelo dos caras Eu tava de moto Ia cortar o cabelo dos caras Aí os caras falavam Eu falava Eu fazia a matemática Eu falava Na barbearia de 60 Eu ganhei o 30 Se eu cobrar 60 aqui Eu vou tá ganhando Mais E os caras Vai ficar felizes Porque vai pagar o mesmo preço Então eu pensava sempre No lado do cliente E no meu lado Falei Não O mesmo valor Pô 60 Os caras Não Por que isso Tá maluco Aí os caras Tipo De 60 Mandavam 100 Tá ligado Dá uma 100 reais Aí e tal E aí tipo Quando era corte de barba Que era 90 Os caras Mandavam 150 200 Tá ligado Compra aí um café Pra você Bota uma gasolina Só que era uma manobra Pra entrar no apartamento Dos caras Tinha muitas vezes Que eu tinha que deixar A moto na rua de trás Os caras vinham me buscar de carro Entrava de carro com eles Entro no apartamento Porque E aí comecei a trampar De barbearia De barbearia Aí esse meu parceiro Igor Que virou meu amigão Do estúdio Colossio Igor Colossio Ele Sempre manteve contato comigo Ele falou Pô Você tá trabalhando Tá atendendo a domicílio Você tá parado Eu falei Bora Tô parado Já tô Tampando só pra peneira Aí ele tem empresa lá Em Judiari Franco da Rocha Ele falou Mas você não quer vir Cortar o cabelo Do meu funcionário aqui não Já te ajuda Aí eu falei Vou Ele falou Mas você vem mesmo É aqui em Judiari Franco da Rocha Eu falei Vou Aí peguei a moto Foi embora Eu fui embora Aí lá Quando eu ia Eu cortava uns Sete Oito cabelos Aí cortava Fazia resenha Lá com ele Almoçava E ia embora Aí era um dia Praticamente Mas teve o dia Que eu fui Fui em Judiari Fui em Cambuci E fui em Barueri Um dia só Aí sim Você ficou na domicília Na pademí Na pademí E aí tinha muito cliente Que ia lá em casa Também Tá ligado Ia lá em casa Cortava E tipo Fui brotando em cliente Porque tipo Um parceiro queria cortar O outro Ele falou Mano Tem um barbeiro Um parceiro meu Que tá cortando Aí mandava o telefone E ele disse Tá atendendo Eu falei Tô mano Aí quando os caras Quando eu não ia Na casa dos caras Os caras iam na minha casa Você tem cliente Antigão também Você tá conversando Tem Tem mano A maioria dos meus clientes Todos são antigos Quase todos Dez Doze anos Cortando comigo As caras Várias Várias Muito 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 caro E Virou um bagulho De irmandade Tipo irmãos Tá ligado Já chega lá Já tá em casa Tem as resenhas Às vezes atrasa Às vezes o cara tá Já só marca horário Agora né Só marca horário Só lá no mercado Eu trabalho assim Muito tempo Desde quando eu fui Trabalhar fora Lá é só horário Marcado né E aí você Tá cobrando quanto Hoje em dia Tô cobrando 40 40 40 O cara Tipo o barbeiro Do Brasil Que tá querendo Começar na profissão Com a sua experiência Fala Como que ele vai fazer Pra começar De uma maneira boa Fácil Cara Resultado O cara que tá começando É o conselho Que eu dou pra todos O cara tem que Primeiro ele tem que Trabalhar pra alguém Pegar um cara Referência Que ele acha Que corta bem Ele começar A trabalhar pra alguém Igual eu comecei Trabalhando com o Pereira Vou contar um breve resumo Aqui A gente tinha muito Como eu falei no começo Muita Muitos toques Tipo Uns toques Faz isso Faz aquilo E no começo Eu começava a cortar E ele ficava cortando O dele e olhando o meu Cortando o dele E olhando o meu Aí ele olhava pra mim E ele ia lá atrás No balcão Aí ele escrevia Disfarça mais o lado esquerdo Aí ele voltava Quando ele ia lá E voltava Eu já sabia que eu tinha que ir lá Porque tinha alguma dica pra mim lá Caraca Aí eu ia lá e lia Tá ligado Aí eu falava Lá do esquerdo Aí eu ia lá e disfarçava Aí eu cortando Disfarçando Ele olhava Ele tipo Isso aí Aí quando eu tinha alguma coisa Pra perguntar Eu ia lá e escrevia Mano O que eu faço ali Como que eu arrumo Aquele pé Sei lá E aí ele foi me ensinando Tá ligado E tipo Depois que veio A época do Whatsapp E essas paradas Aí ficou mais fácil Aí ele ia falar alguma coisa E ele escrevia no celular Aí ele falava Aí eu Desliga o que essa mina Falou pra mim Aí ele tava lá Disfarça lateral Tá ligado Aí eu falava Nossa mano Que safado aí Aí ele já desenrolava Tá ligado Eram os códigos Que a gente tinha Então pra você Que tá querendo começar agora Tipo Buscar uma referência Tá ligado Um cara que você acha que Ah Esse aqui Mano corta muito E tal E ir pra cima Trabalhar pro cara Saber Atender né mano Acho que O atendimento em si Mano Eu costumo dizer que O corte em si Acho que não é nem 30% Mano A porcentagem Se fidelizar um cliente Porque o cara Quer chegar na barbeiria Ele quer se sentir bem Nós somos psicólogos também Muito cliente que chega E desabafa da vida Desabafa da mulher Desabafa de alguma coisa E a gente fica Meio que Naquela Tipo Dando um conselho Não É legal Faz isso E tal Então acho que Do corte em si Tem que mandar bem Só que é 30% Vamos colocar assim E se você chegar Pode cortar pra caramba Se o cara chegar Se você chegar Colocar só o cabelo do cara Não conversar Não falar nada Você vai falar Que maluco louco Que doidão Agora você chega Já dá um bom dia Bom dia patrão Tudo bom Como é que você tá Beleza Tá à vontade Sente aqui Já vou te atender Tá bom Vou terminar aqui Quer tomar um café Fazer alguma coisa Isso é essencial Pra um barbeiro Que tá iniciando Buscar uma referência Começar É um atendimento bom E Sempre pensar Um passo acima A gente tem que estar Sempre próximo De uma pessoa Que tem mais A oferecer pra gente Ah o cara já tá aqui Eu tô aqui Eu tenho que andar Com esse cara aqui Quando você chegar Nesse cara aqui Se ele ficar parado E geralmente Um cara que tá Um passo acima Nunca vai ficar parado Você vai procurar Outro cara E assim vai indo Sempre puxando coisas boas E deixando as unhas de lado Agora pra finalizar Qual é a sua visão Do futuro Você tem atenção Na barbearia Você pensa Pra fazer outra coisa Como que é Caraca O futuro mano Sempre teve Sempre tive esse sonho Tipo de Ter uma barbearia Doce Sei lá E Poder Dar uma atenção melhor Né Minha família Minhas filhas E como que sai Será que tá isso Você sabe O caminho Tô trilhando A gente tem Algumas pedras Aí Do caminho E vamos buscar A melhor A gente se achou Desse podcast Legal Tem vários cortes Aí mano Muito bom Você vai lá Pra ficar parado Que vixi É quase semana Não Vou contar sua história Pra ver Eu vou dar uma pulada Aqui Senão não vai dar Foi da hora Escutar uma história É melhor É só Tinha que fazer Uma exema Pra trazer Tipo um dia Que eu vixei Eu vixei O que eu tivesse Eu tinha falado Mais pessoas Mais traduzcia Mas a galera É de como Tem uma estrutura Pra isso Pelo menos Em Godes Mãe Que lado Prainha Olha lá Varanda Lembra Aí dava Quatro caras Aí vai dizer Só a resenha Você ia falar uma coisa, os outros iam lembrar Outros iam lembrar Tá ligado? Obrigado pros barbeiros Porque nessa época eu não tinha esses negócios Eu falo com os caras que vão começar a falar Mano, assiste o podcast, mano, assiste Pra você ver, pra você pegar a visão Ó, deixa uma mensagem aí Agora Se todos os barbeiros do mundo fossem escutar Qualquer mensagem que você deixaria pra eles Fala aí Mensagem pra todas as barbeiras do mundo Do mundo, pai, vamos escutar isso que você tá falando Perseverança, mano Perseverança, persistência Sempre acreditar no seu potencial, mano Você nunca sabe de tudo Você sempre vai ter mais a aprender E Sempre seguir firme, mano, deixar clareza O que você quer Você definir o que você quer, eu quero ser um barbeiro de sucesso Você vai ser um barbeiro de sucesso E sempre escrever os seus planos no papel Sempre escrever É uma palavra que fala Mactube Tá escrito Tinha que acontecer Tá ligado? E Nessa palavra A gente pode tirar uma referência do quê? Que tudo que a gente escreve Acontece, cara Se você tiver fé e perseverança Então isso é de igual pra todos Não só pra barbeiro Mas pra tudo que você for fazer na sua vida Entendeu? Essa é a chave Perseverança Persistência E nunca desistir do sonho Entendeu? Parece clichê Mas esse é o caminho das merdas Você chega lá Show? Tamo junto Satisfação aí, ó Tamo junto Primeiro link na descrição aí, ó Se você quiser se tornar barbeiro O curso online aí Completo Capacitação pra barbeiros Se inscreve aí Toda segunda-feira Meio-dia É um novo podcast Tamo junto É nóis